Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e a rampa está feita, aí ó, está criada, agora eu tenho uma rampa de acesso direto lá para cima, mas não sei se vocês já ouviram falar num termo que é muito comum aí, utilizado aí entre os pedreiros, né, que é o termo ruim de serviço. Tá, isso aqui caracteriza bem esse termo, que é o famoso ruim de serviço, cara, isso aqui é muito ruim fazer isso aqui, é muito, muito ruim, não faz sentido nenhum fazer isso aqui, as escavadeiras elas poderiam estar sendo empregadas de uma forma muito mais eficiente, escavando realmente lá embaixo e aqui deveria estar só os caminhões despejando, não faz sentido nenhum isso aqui, tá, é muito demorado, se você pudesse controlar, se tivesse alguma coisa que controlasse a distância disso aqui, né, porque ele tem uma haste aqui, ó, nossa, seria perfeito, porque aí você conseguiria nivelar com esse cara aqui, mas não tem, né, e você tem que ficar construindo, desconstruindo, regulando a altura e tal, aí, putz, fica muito ruim. Ele é ótimo ali no começo do jogo ali para você se desvencilhar rapidinho de algumas materiais que você não quer, eu fiz, inclusive, né, no começo da série, né, aqui, ó, tem alguns morros que ainda sobraram aqui daquela época aí, ó, isso aqui me ajudou bastante, porque evitou de eu ficar levando caminhões até a área de despejo e tal, né, isso aqui ajudou muito, né, mas é, para isso aqui não funciona legal, tá, é, inclusive já vamos começar mexendo aqui, fazenda de trigo, não pode estocar depois da colheita, e tem comida demais, tem comida demais, mas tem de um lado só, né, tudo bem, não tem problema, deixa rolar aí, é só a água que tá indo, aí tá indo um pouco de fertilizante também, mas não tem problema não, tenho 20k de fertilizante armazenado, é, isso aqui não me importa, caminhão não consegue chegar ao destino, onde você tá querendo ir, meu filho? essas travadas que os caminhões dão, às vezes, é complicado, ó, ele tá tentando vir pra cá, ó, mas por que que ele tá tentando vir pra cá? você tem todas as entradas, ele, era pra ele trazer amônia pra cá, ó, aqui era pra trazer amônia, ele tava tentando trazer amônia pra usina química 2, tá, e a amônia, ainda por cima, ela tá na prioridade 10, a usina química 2, então não faz nem sentido ele ter tentado vir pra cá, chegou aqui, ó, com a amônia, falei que era amônia, tá vendo, ó, tá muito estranho esse negócio das prioridades no jogo, tá muito estranho, ué, eu fiz aqui, aí cara, eu fiz a escavadeira errada, uuuh, mano, vem pra cá, tem duas, né, agora que eu vi, pô, fiz a escavadeira errada, tá bom, vamos lá, vamos resolver esse problema aí, vamos deixar isso aqui mais produtivo, então qual que é o grande macete aqui, o grande macete aqui é remover tudo isso aqui, remove tudo isso aqui, e isso aqui também, certo, é, as duas torres também, na verdade aquela ali por enquanto, porque essa daqui, deixa eles terminarem de aplanar aqui o que tem pra aplanar, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, essa esteira aqui, eu já vou cortar ela aqui, ó, dessa forma, aí, certo, vamos apagar, a maneira correta de fazer isso aqui é assim, ó, coloca aqui o dispensador aqui, o, o, como é que é o nome? o armazenador aqui, e aí traz as quatro esteiras pra cá, de preferência a esteira correta, traz as quatro esteiras pra cá, então, uma esteira aqui, uma esteira aqui, eita, bugou aqui, ó, uma esteira aqui, certo, essa outra, na outra ponta, essa veio retinha, hein, essa veio bonita, e essa outra aqui, este é o correto, é isso aqui, é isso aqui que a gente tem que buscar, certo, porque aqui, ó, eu vou ter um rate de entrada aqui, quanto mil, quanto é? quatrocentos e cinquenta, mil e oitocentos, né, vezes quatro, mil e oitocentos, certo? Cada caminhão meu tá com uma carga aqui de... Duzentos e trinta e quatro, ó, então é mil e oitocentos dividido por duzentos e trinta e quatro, estamos falando aqui de oito caminhões pra remover isso sem parar, se der essa entrada, né, e se eles ficassem parados só removendo isso sem parar, mas não é isso que acontece, a gente sabe, né, então o que eu vou fazer aqui, vou pegar esses caminhões que já estão aqui em cima, esses quatro, e nós vamos colocar eles aqui, focado aqui pra dispensar, manter vazio, certo, e esses dois aqui também, né? Então aqui, o que a gente vai fazendo? A gente vai puxando esse cara pra frente, certo, e vai trazendo os caminhões pra cada vez mais perto de onde eles têm que dispensar, que no caso é aqui, ó, ó lá, já começaram, ó, esse é o correto, onde você tá indo, meu filho? Ah, ele foi dar a volta pelo outro lado, esse cabeçudo, então, manda mais dois aqui, agora eu tenho seis, esse aqui eu não preciso, tá? Essa daqui é a forma correta, tá? Se você for fazer, faça isso, não faça isso que eu fiz aqui, tudo bem que trazer pra cá com o dispensador, né, com o stacker, é mais rápido realmente, porque você pode separar em várias esteiras, mas o problema é depois que despejar você tem que ficar acertando a altura do terreno, né, então eu não preciso mais dessa torre aqui, pode desconstruir, Certo? E esses caras aqui vão ajudar lá embaixo agora, desce lá vocês, vem pra cá pra ajudar. Eu só tinha nove escavadeiras aqui, aí sobrou 24 caminhões aqui e lá em cima tem mais seis, né, eles já estão limpando essa área aqui. Aqui é o seguinte, eu tenho a leve impressão de que se eu escavar aqui, vai dar ruim. Por quê? Porque isso aqui é rocha, né, é... dura, né, ela tá travada aqui. A partir do momento que eu der uma escavadinha nela, vai começar a cair tudo lá de cima, inclusive a própria rocha. E aí depois que ela é escavada, ela não tem mais a mesma estabilidade, né, que é essa aqui de cinco em cinco. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fosse subir aqui pra manter isso aqui dessa forma, como é que eu teria que fazer, ó? Eu teria que fazer isso aqui, ó. O 80 aqui, né, que seria pra manter aqui assim, ó. Aqui é 80 ainda? É, aqui é 80, mas em linha reta, ó. Então ele iria assim, ó. É... 3... 4... 5, certo? Certo? Iria até aqui, ó. 5. Quando chegasse aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui ele não desbarrou. Quando chegasse aqui, nesse aqui, eu já teria que dar 1 de espaço, que é o que eu fiz agora. E aí eu mantenho aqui, ó, é o 2, 3, 4, 5. E puxa pra cá. 2, 4, 5. É isso mesmo. Certo? Nesse próximo aqui, eu já teria que puxar daqui, ó. Tá? Fazendo isso aqui, seria a mesma coisa de tá colocando muros de arrimo. Fazendo isso aqui. Seria exatamente a mesma coisa. Então eu vou puxar até aqui. É 2, 4, 2, 4, aqui. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Certo? E aí vai nessa escadinha, ó. Pra eu saber até onde que vai parar isso aqui lá na frente, sem eu perder essa rampa. Se eu perder uma beirolinha da rampa, não tem problema. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui. Até aqui. Escavando na rocha, pulando de 5 em 5, seria a mesma coisa que tá usando os muros. Seria exatamente a mesma coisa. Se for a rocha. Né? Aí aqui, escadinha de novo. 2, 4, 5. Escadinha de novo. 2, 4, 5. Escadinha de novo. 2, 4, 5. Tá vendo? Seria esse aqui o macete que eu teria que fazer pra manter essa subida aqui dessa forma que eu fiz aqui agora. E aí eu vou fazer o seguinte. Então eu vou pegar mais uma torre dessa aqui. E vou colocar pra escavar aqui. Mas já levando o material lá pra cima. Dessa forma, ó. Coloca aqui já no cantinho, ó. Aqui no cantinho. Dessa forma. E aí eu vou fazer mais uma torre. Pode ser aqui? Pode ser aqui, ó. Não tem problema não. Entrega rápida. Certo? E vai lá pra cima. A terra pode continuar indo pra cá. Isso aqui já entupiu, né? Como é que tá lá em cima? Eu coloquei mais local lá pra pôr terra. Ah, tá vindo pra cá já. Mas pelo visto vai encher. Deixa eu já copiar mais dois desses aqui. Ponho aqui. Certo? Essa terra toda vai virar aterro aí, né? Só que... Na maneira correta. Quando eu encher aqui, pode começar a encher os próximos de lá. Agora eu não despejo mais nada de terra. Daqui pra cá. E daqui pra cá quando eu encher. Pronto. Agora eu tenho bastante armazenamento de terra. Acho que agora é o suficiente, né? Esse aqui não tá trazendo mais nada de terra. Certo? Eu vou tirar aqui umas... Aquelas quatro que tava lá. Não, tira. Ah, tem mais uma. Então eu tiro aqui. Deixa dez aqui. Vem quatro comigo. E... Três caminhão. Vem pra cá. Quatro. Três caminhão. E aí você... A sua rota de exportação é pra cá. Se tiver areia, é pra cá e pra cá. Se tiver terra, é pra cá também. E aí a rocha pode vir pra cá. O seu. Certo? E você, a sua área de trabalho. Nós vamos começar assim, ó. Vamos começar por aqui pra gente ver até como é que vai se comportar essa primeira queda aqui de material. Aqui é só botar pra construir. Entrega rápida. Certo? E tá morrendo gente, hein? Tá noventa aí, ó. A mortalidade da doença. Deixa eu despausar aqui que noventa é muito. Né? 0,9 é muita coisa. Ah não, tá... Ué, por que que tá 0,9? Ah, porque a saúde caiu também. É verdade. A saúde ficou abaixo do esperado. Acho que é... É, só ficou a gripe agora. Que regularizou ali a doença. E aí aqui, esse espaço que eu larguei aqui vai ser o espaço exatamente que vai subir as esteiras. O problema é subir esteira nisso aqui, né? É um problemão. Então eu vou fazer uma. Já sobe com a altura máxima. Que é aqui. Tá vendo? Ela não deixa eu subir retinho. Eu tenho que puxar... Colocar um pra trás sempre. Ou dois, na verdade, né? Acho que é dois pra trás. É, dois pra trás. Tem que sempre... No limite, ó. Eu tenho que puxar dois pra trás. Pra eu conseguir subir em linha reta, ó. Então toda vez que chega no limite, eu volto dois. E vambora. Depois eu copio e colo ela, porque a subida é igual pra todas. Aí, beleza. Tô chegando já aqui em cima, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu só vou finalizar ela na altura mínima aqui, ó. Eu vou parar ela aqui, ó. Dessa forma. Eu acho que eu não consigo copiar essa esteira inteira. Quase certeza que não vai rolar. Vou ter que fazer ela em parcelas. Quer ver? Vamos ver até onde eu consigo. Quase, hein? Quase. Até aqui tá bom. E aí eu só colo ela. Aí já vai me poupar um tempão já. E aí eu colo ela aqui, ó. Uma. Duas. Três. Aí isso aqui vai ficar bonito, tá? Isso aqui você tem que respeitar, porque vai ficar bonito. Essa subida aqui de material. Coisa linda. Mais a rocha, né? Mais a rocha. Aqui copia aqui. E cola aqui. Vai dar certinho. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Certo? E paga. Paga que você é rico. Então, aí aqui, deixa eu ver como é que vai ficar uma ponte aqui, caso eu precise passar pro lado de lá. Provavelmente eu vou precisar. Tem que ser já a ponte grande aqui, né? Ó, se eu colocar assim, passa certinho embaixo, ó. Ó, perfeito. Então, ela vai ficar... Puxar ela mais pra lá um pouco. Hum, tem um... Hum, tem um morrinho artilheiro aqui, ó. Filha da mãe. Tá, pode ser aqui, ó. Entrega rápida, certo? Porque aqui nós vamos continuar derrubando material aqui, ó. Então, aqui no final, só continuar puxando. Dois. Três. Até aqui, ó. Né? Como é do mesmo tamanho, é só copiar e colar. Dois. Três. Quatro. E paga. O jogo virou sandbox agora pra mim, né? Virou sandbox aqui. Tá só alegria. Só largar e ser feliz. Isso aqui vai... Ah, não acredito. Eu coloquei um pra frente. Tem que tirar uma pingolinha aqui, ó. Na verdade, eu vou tirar um pouco mais, porque aí os caminhões conseguem passar ali pela frente, né? Porque a gente já viu que eles vão tentar dar a volta na ponte. E aqui o armazenamento. Eu não marquei lá como pedra aqui. Eles estão indo lá longe, ó. Putz, esqueci. Tem que marcar aqui como rocha. Senão eles não trazem pra cá. Não adianta. Você tem que marcar o que é que tem que ser despejado aqui, ó. Rocha. Dessa forma. Dessa forma. E aí lá em cima, rocha também. Prega rápida. E rocha. E aqui é manter vazio. Subi um. E aqui a gente vai trabalhar da mesma forma, né? Área de despejo. Vamos trabalhar em linha reta? Trabalhar em linha reta. Opa, peraí que isso aqui subiu. Errado. Aqui assim, ó. Essa área aqui tá bom. Um pouco maior, né? E aqui assim, ó. E pra cá. E aqui a gente vai puxando agora tudo. Até o canto do mapa. Isso aqui vai demorar um pouquinho, né? Os olhos... Os olhares mais atentos já perceberam. Já que isso aqui não vai ser brincadeira, não. O negócio aqui vai ser sério. Pô, não chegou no canto ainda? Caramba. Aí, chegou no canto. Pronto. Eu coloquei... Vamos ver como é que eles estão despejando aqui. Isso tá dando bom. Tá esperando, né? Esse aqui... Ó, tá ficando esperando. Então eu vou tirar dois daqui. E vou mandar pra lá. Esses daqui ficam aqui. Tá subindo já o material. Aí, ó. Hehehehehe. Rapaz. Coisa linda. A grande indústria vem se formando. Ó, vamos ver se tá dando certo aqui, ó. É, o problema é que... Às vezes tem uma rocha que tá no superior aqui, né? O cantinho aqui pode ser que dê uma desmoronada. O certo mesmo era eu colocar uns muros de arrimo aqui. Só na beiradinha. O correto mesmo era isso aqui, ó. Peraí, ó. Inclusive eles estão tentando jogar de volta o material aqui, ó. Porque tá pra nivelar. Tira aqui. Tira aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Isso aqui não vai dar certo não, tá? Eu acho que não vai dar certo isso aqui não, porque... Deixa eu ver aqui. Eu tenho quanto de bloco? 30K. Tá na hora de gastar um pouco desses blocos aí, né? Vou pegar um muro de arrimo longo aqui. Então a ideia dele é essa aqui, né? E aí ele vai subindo sempre com a mesma característica. Que seria essa. E aí o próximo viria aqui. E ele sempre sobe sozinho, né? Ele sempre se põe um pra cima automático quando eu mudo pra cá, ó. Olha lá. Ele sempre vai se autorregulando na altura. Esse aqui ficou mais baixo porque já tinha tirado o material daqui, né? Mas eu acho que eu consigo levantar ele, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4. Seria o quinto aqui, ó. Aqui. Seria isso aqui a ideia, ó. Dessa forma. E aí aqui eu copio. E tem que dar pra colar aqui, ó. É, ele até cola, mas ele tá colando. Ele não vai deixar colar ali, ó. Aquele murinho ali ele não vai deixar, mas depois ele deixa. Ê, Zé. Por que você colou aí? É aqui, ó. Altura mínima. É aqui, ó. Ele não deixou ali porque tem um negocinho ali me atrapalhando, mas vamos ver se vai cair pra lá esse pedaço. E aí vamos subir aqui, ó. Só pra ficar legal, né? Só pra não ficar desbeiçado a lateralzinha. Espero que não quebre os muros, né? Se quebrar, putz, vai ser mó trabalheira à toa, né? Podia colar aqui, na verdade, né? Porque aí eu teria certeza que não vai quebrar o muro. Mas vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos pelo RPG. Já passei da metade, já. Deixa eu copiar. Pior que era cinco, né? É um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí. Altura mínima aqui e um pra cima. Dois pra cima? Aqui, ó. O certo é não falhar. Se fizer certinho, não falha. Ó, tem uns muros ali que estão ficando mais altos. É, esses últimos aqui... Esses vão ficar pra debaixo da terra, né? Esses últimos aqui. Tirar aqui, ó. Depois a gente vê o que faz. Mas aqui é só pagar. O muro é caro. O muro é caro. Ah, vai cair material em cima dos muros. Droga. Perdi tempo, só. Vai desbarrancar pra cima do muro e eles vão quebrar. Já quebrou aqui, ó. Acho que aqui eles já chegaram no cinco. É, vão chegar agora no cinco, ó. E eles vão pra próxima fase. Eu tenho a impressão que vai desbarrancar pra cá e vai quebrar esses armazéns e tudo aqui, ó. Eu acho que eu já deveria parar de trazer pra cá já. E esvaziar esses daqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Botar pra desconstruir. Que aí eles não trazem mais nada pra cá. Putz, vinte e três cada um pra esvaziar. Deixa eu soltar ali pra ganhar unit. Aqui, ó. Deixa eu soltar aqui. Pra voltar a ganhar unit. Porque eu vou pagar ali pra tirar aqueles caras dali. Opa. Mais uma pesquisa. Montadora robotizada 2. Olha aí a bichona aí, ó. Ela tem algumas receitas específicas, tá? Ela faz ali a última peça de construção só. E essas receitas aqui, ó. O eletrodoméstico, placa de circuito, ela mexe mais com a parte eletrônica só mesmo, ó. E faz seis servidores, ela. Tá? Ela só tem essas receitas. Então, toma cuidado na hora de dar upgrade. É importante falar desse negócio de tomar cuidado na hora de dar upgrade. Porque, por exemplo, aqui, ó. Quando eu for dar upgrade nessas fábricas aqui. Por exemplo, nessa fábrica aqui eu não vou poder dar upgrade. Por quê, Marcelo? Porque essa fábrica aqui, ela tem a receita de ferro por partes mecânicas e aço por partes mecânicas, tá? Mas a montadora robotizada, ela não tem a com ferro. Cadê? Tá vendo? Ela não tem com ferro. Ela só tem a com aço, ó. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Só posso mudar aqui se eu trocar essa receita aqui. Essa entrada aqui de ferro e aço. É a única forma que eu posso aí trocar. Deixa eu voltar aqui pro meu projeto. Então, isso aqui sai fora. E aí vai encher o de lá, né? Esse aqui sai fora. Tá, eu já consegui tirar dois. Bom, como eles vão escavar daqui pra lá, eu já vejo como é que vai reagir aqui a queda do terreno, né? Mas ele já vai parar aqui, né? Essa produção aqui, porque eles não voltaram de largar o... Hum, tá acabando meu ouro. Vou mudar aqui, então, a área de... Desse aqui trabalhar. Esse aqui trabalha aqui agora no ouro. Que aí eles vão pegar... Isso aqui. E vão trazer o ouro pra cá. Quando tiver. Eu acho que eu vou copiar esses muros de arrimo aqui e já vou passar pro canto aqui, viu? Vou pensar duas vezes, não. Copia aqui até onde der. No caso é aqui. Ixi, Maria. Como é que eu vou ver agora onde é que é isso aqui? A distância. Onde que é que vai isso aqui, mano? Um. Dois de altura. Sobreposição de área de designação de terreno. Nossa, a altura que tá. Ai, que doideira. Olha o que o jogo fez, ó. Não posso passar dessa altura. Olha lá. Ele copiou como se fosse a parte mais alta, o ponto de encaixe. Aí trolou, né? Trolou hardíssimo. Deixa eu pegar até aqui, vamos ver. Até aqui ele deixa? Também não deixa. Ah, é por isso que eu copiei e colei os muros e deu diferenças de lá de cima. Foi isso que aconteceu. Um, dois, três, quatro, cinco. Então... Pera aí, deixa eu copiar o contrário, então. Porque aí pega o mais baixo. É aqui, ó. É aqui, ó. Que eu quero, ó. É aqui? É isso aqui que eu quero, ó. Ih, copiou os dois. Pera aí que eu vou refazer isso aqui tudo. Tá certo? Acho que tá certo agora, né? Vou puxar lá pra cima de volta. Ó, terminou aqui, ó. A altura é diferente, ó. Copiando de cinco em cinco, terminou em altura diferente. Deve ter bateu certinho a altura aqui, ó. Do último, ó. Já tinha dado diferença desses aqui, ó. Eu tenho dinheiro pra pagar isso? Lógico que tenho, pô. Liberei lá pra... A grana, abriu o cofre lá. É, cento e... Quanto eu tenho de dinheiro? Cento e vinte e nove. Aqui, ó. Pimba. Deve ter construído ao contrário, né? Seis. Até aqui. Beleza. Dinheiro vai entrando aí aos poucos. Não tem problema, não. Bom, aqui por enquanto tá tranquilo, né? Porque eles estão... É... Trazendo material pra cá. Eu vou colocar agora aqui esses outros... É... Essas... Esse outro maquinário pra ajudar esses daqui. Ixi, eles foram lá pro ouro tudo de uma vez, ó. É bom que enche o buffer do ouro, né? Mas apesar que eu acho que tá cheio já. Eu não consigo nem lidar com esse ouro que eu tenho atualmente. Deixa eu só encher o buffer? Na verdade, deixa eu encher, não. Deixa eu tirar daqui e botar eles pra... Tira aqui todos os tratores daqui. Tira todo mundo daqui. E vocês vão trabalhar nessa daqui agora. Vamos ver se vocês são brabos mesmo. Quero ver se vocês vão tirar tudo isso aqui rapidão. Ó, eles vieram com um pouco de minério de ouro ainda na caçamba, ó. Então eles vão despejar aqui e depois vão pra lá. Vamos ver se eu pago aqui já. Apaga aqui. Apaga aqui. E paga aqui. Eu tenho que desconstruir esses daqui, né? Que senão vai... Eu vou perder o material. Vai virar lixo. Botar pra desconstruir tudo isso aqui já. Que eles vão tirando os blocos e vão levando embora. E paga esses últimos aqui, ó. Aí, beleza. Ixi, a galera veio pra trabalhar, hein? Chegou os brutos. Ó, deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou tirar esses primeiros cinco. Tem que tá todo exposto o muro, ó. Vamos ver. É, não tem que tá todo exposto, não. Porque a lateral ficou... Eu não coloquei no canto, né? Tá certo. Mas eles foram lá cavar, ó. Ah, caiu o material de volta. Certinho. Como não dá pra pegar aqui pra escavar, ó. Acho que tem um mod já pra fazer isso, tá? Pra você poder colocar muro e escavar no mesmo local. Eu acho que já tem um mod pra isso. Tem alguma coisa errada aí que tá faltando um unit? Insuficiente. Não pode ser fazenda de frango sem água? Será que acabou a água aqui? Não. Não acabou. Essas bombas aqui tão fazendo o que aqui nessa brincadeira que são de palhaçada? Vocês não conseguem encher esse cara aqui? Ó, tá 100% aqui o reservatório. Acabou a água aqui na fazenda de frango. Não, não é possível. Eu tô desperdiçando água em algum lugar. Vou fazer mais umas bombinhas aqui da água aqui. Vamos ver se melhora a situação. Mas era pra dar conta, né? Colocar duas aqui e duas aqui, ó. Pode trazer pra cá, tranquilo. Tá tudo em casa. Ixi, fiz errado aqui. Mas tudo bem. Isso aqui é só pra... Não era pra tá parando não, tá? Não era pra tá parando. Vou dar uma pausa lá no hospital. Gastando meu suprimento médico à toa não. Ah, tá. O navio tá completamente restaurado, né? E agora ele tá no talo aí dos upgrades. Agora vamos continuar pirulitando pelo mapa. Vamos começar... Não tinha vindo aqui embaixo, não? Então vamos limpar aqui embaixo logo. E agora o bichão é bruto, hein? Quanto vai... 130 populações... Ih, já tava carregado. Devia ter... Dá pra levar pra lá já? Dá. Entrega a carga. Tava carregado já. Vou lá em cima. E aí se caso der, eu já venho e ataco aqui em algum lugar. Ah, tem que colocar mais área aqui de escavação, né? Porque senão elas param mesmo. As escavadeiras. Pode limpar aqui agora, ó. Caramba, já desconstruíram tudo aqui. Olha, já levou tudo embora. Eu não sei não. Acho que não ia cair em cima dos armazenamentos não, hein? Vamos ver se eles estão dando conta lá em cima. Não estão dando conta, não. Eu tenho que espalhar essa carga aqui, ó. Então você também pode jogar matéria, porque aqui já vai começar a encher já, ó. Pode despejar material aqui também, ó. Caso não consiga. Vocês estão parados aí? Por quê? Pode despejar, mano. Tem ouro ainda na caçamba dele? Ah, esse aqui não tá liberado pro ouro, né? Verdade, ó. Tem que liberar aqui, ó. A caçamba dele está ocupada. Aí, pronto. Eles vão despejar o ouro aqui agora. Eles vieram com o ouro pra cá e estão na caçamba deles até agora. Hum, vai desabar, vai desmoronar, vai pegar aqui. Tira, tira, tira. Desconstrução rápida. Tira aqui também. Não tem dinheiro. Tá, agora tá enchendo o buffer aqui de água. Ué, não tá dando conta? Caramba, bicho. É que eu também parei de trazer água lá de cima, né? Esse duto aqui, ó. Eu tenho que espetar ele lá no... Aqui eu tenho que espetar ele, ó. É, a água tá meio que dando conta aqui, né? Mas vou deixar assim. O meu reservatório de água lá tem bastante. Ó, eles estão já finalizando aqui essa área já, ó. Olha aí. Já terminaram praticamente. Só que é o que eu falei, né? Quanto mais longe for ficando, pior vai sendo. Então, o ideal mesmo é que eu faça isso aqui, ó. Eu determino uma área meio que próxima aqui, ó. E puxo pra frente, certo? E aí eu vou puxando pra frente esse cara aqui, ó. Dessa forma. E aí eles vão trabalhando. Só que eu tenho que... É, depois eu troco só os caminhões. Eu acho que funciona se eu fizer... É que eu não tenho unit pra pagar, mas eu poderia transferir daqui pra cá. Acho que ainda não precisa, né? Como eu coloquei essa área aqui na frente, ó. Eles vão jogar rapidão os recursos aqui, ó. Vamos deixar aqui um pouquinho pra ver. Porque eles não estão dando conta, ó. Como agora ficou um pouco mais próximo, parece que sim, né? E eu tenho a impressão que eu tô jogando isso aqui na altura errada. Eu não deveria estar jogando com 1 de altura, porque a altura 2 seria terra. É verdade. Tô jogando na altura errada. Deixa eu já arrumar a partir daqui. Não. A partir daqui, ó. Porque ali já foi. A partir daqui... Aqui, ó. 1 de altura. E aí, a partir daqui, 1 de altura. Né? Porque vai ser terra em cima, a próxima camada. Depois eu vou ter que tirar uma... Uma camadinha daqui. Na verdade, tinha esquecido desse detalhe. Porque aí eu teria que deixar com 3 de altura. Depois é só tirar uma casquinha. Aí, ó. Só que eu preciso de mais caminhões aqui, né? Ficou claro isso pra vocês, né? Aí, ó. A contagem de 5 em 5, ó. Tá ficando certinho. Com a viradinha ali, ó. Vamos ver se vai dar certo até o final. Eu não sei não, viu? Mas eu tô achando que minha conta tá errada aqui, viu? Eu tô achando que dá pra ser 10 de distância aqui, ó. Eu acho que eu posso tirar esse 5 aqui também, ó. Se for na rocha... Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui. Puts, pior que se cair vai ser uma merda. Tirar aqui, vamos ver. Ah, esse aqui não tá liberado pra essa torre aqui, ó. Eles não tão abastecendo. Aí, tá liberado agora. Pode abastecer aqui. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, ó, ó o perigo. Ai, 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 parou, parou. Já vai dar ruim. Já vai dar ruim. Deixa eu ver quanto falta aqui retirar de material. Ih, vai dar ruim. Pode parar. Pode parar. Então, é porque esse aqui tá começando a ficar estranho esse aqui já, ó. Vamos ver se eu tirar aqui o que acontece. Esse 5 aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eles vão derrubar rapidão. Vamos ver, ó. Se apitar ali... Eita, os muros já tá... Ai, ai. É. Ok. Foi 10 aqui o total, né? Esse aqui vai ficar todo exposto. Esse último muro aqui. Vamos ver. Se tirar mais uma pá aqui pode dar ruim, hein? Não, deu bom. Então foi 1... Não, aqui não conta. Esse 1, 2, 3, 4, 5... Ah, é que eu não devia ter feito essa curvinha pra cá, né? Então eu tenho que tirar... Será que dá bom se eu tirar aqui? 5? Não, aqui não vai dar, né? Aqui não vai dar. Aqui é só aqui, ó. É, eu fiz a conta errada. Ó o comboio aí. Só clicar aqui que some esse aviso, tá? É só clicar com o botão direito ali em cima ali que ele desaparece. É, eu pulei 5 errado aqui, não sei porquê. Será que eu errei? O comboio chegou lá? Chegou. Beleza, agora vem pra cá. É batalha agora. 470. E aqui atrás tem o quê? Mina de pedra. A mina de pedra também é uma boa solução pra ter rata. Agora, você contrata ali a mina de pedra ali, ó. Como já tá no mar já, né? A entrega da pedra. Você já põe pra ir descartando já a chegada e vai, né? Limpando toda a área. Vai aterrando tudo. Nossa, quase deu um perfection, cara. E agora a mina de pedra. Eita, já liberou mais um negócio ali pra trás, ó. Armazenamento da granel, suprimento alto de papoulo. Eu coloquei pra avisar que quando estivesse acima de 75%, pra eu pausar aqui, ó. A fabricação. Certo? E aí, eu coloquei outro alerta nele. Quando estivesse abaixo de 25% pra notificar também, eu venho aqui e ligo de volta. Né? Essa é a única automação que tem no jogo atualmente. Certo. Acho que agora tá certo, né? Deixa eu só terminar de limpar aqui essa área aqui de baixo que faltou. Aqui, esse pedacinho aqui. E aí, vocês podem dar continuidade na limpeza. Eu vou perder isso aqui, ó. Vai virar lixo. Se eu não tirar daqui, vai virar lixo. Tirar daqui logo. Que aí vai lá pro estaleiro e do estaleiro eles usam onde precisar. Eu tenho um plano, tá? Isso aqui que eu tô fazendo aqui não é à toa, não. Tá? Livrar essa área aqui não é à toa. Aí liberou a mina de pedra. Ganhei eletrônicos aí. O navio tá sendo reparado agora, né? É no 5 o navio. Já tá pronto, já. Tá nada. Tomou um pau. É, mais ou menos. Bom, e aí, deixa eu ver. Eu preciso dar um start aqui pra começar a fazer... Agora que eu posso, né? Tenho a montadora robotizada 2 e tô liberando aí vários teraflops aí. Tá na hora de eu começar a fazer uma produção mais focada de chips, né? Dos chips aqui, ó. Mas aí eu tava pensando no seguinte. Eu poderia já dar aquele upgrade bonito nessas fábricas de peças de construção. Elas só usam, né, o teraflop? É a mesma quantidade de gente? Duas pessoas... Ah, elas trabalham com menos gente! Nunca tinha me atentado pra esse detalhe, pô. As montadoras... É, faz sentido ser robotizada, né? Ah... Só que elas não fabricam de tudo, né? Pô, vai liberar gente pra caramba se eu der esse upgrade aqui. Mas calma, vamos dar uma segurada nisso aí. Calma, calma. O navio foi totalmente reparado. Vamos continuar pirulitando. Caramba, tem mais duas... Nossa, 990 a batalha aqui. Essa é boa, hein? Essa eu quero ver. Ó, deixa eu ver como é que ficou aqui agora, ó. É, realmente eu contei errado, ó. É 5 aqui, ó. E aí aqui é 5, ó. Eu contei errado 2, né? Eu acho, eu acho. Vamos deixar rolar aqui, vamos ver. Porque esse paredão aqui, ele realmente tem que ir dando esses dentinhos aqui. Esse muro aqui ficou muito exposto. Ó, do 80 ao 66. Na verdade é 65, né? A altura que vale é a mais alta. É o 65. Deu 15 de altura aqui. Eu tenho quase certeza que se eu tirar esse daqui, vai dar merda. Ó aqui, ó. Ó aí, ó. Já ficou bem exposto aqui, ó. Ih, já foi a batalha, perdi. Não, ganhei. Perdi a batalha, né? Mas ganhei a... Tive a vitória. Mas perdi o espetáculo. Tá, por enquanto tá indo bem aqui, ó. Tá bom, pra mim tá... Tá bom. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Com a montadora robotizada, eu já tenho alguns teraflops sobrando. E aí eu quero que no final... Não, na verdade é a montadora robotizada 2, né? É essa aqui, ó. Porque eu preciso disso aqui. A minha saída atual lá, com a montadora robotizada 1, é de 12, não é? É 12. E aí seria uma dessa robotizada 2, né? E aí eu teria uma saída de 48. Seria 2 assim, ó. 48. E aí pra ter essa saída... Vamos lá, vamos trabalhar aqui nessa brincadeira. Final do episódio, né? Agora que eu decidi fazer isso. Tá, peraí que a gente já vai montando, já? 48. E aí eu preciso de duas... Uma dessa aqui, né? Uma dessa aqui da conta. Aqui nessa posição. Uma dessa. O material vai entrar lá por trás. E aí eu preciso de... Vidro, plástico e cobre. Eu não tenho nenhuma produção dedicada. Pra você ver como plástico é complicado no jogo, né? É... O único lugar que eu tenho que faz plástico é aqui, ó. E ó, como é que tá o buffer dele? Só tem uma produção só. De plástico rolando. Desde o começo, praticamente, né? Eu coloquei isso aqui naquele desespero lá. E ele tá dando conta de toda a produção de plástico. Eita, a cana-de-açúcar também encheu. Deixa eu pausar ela aqui. Deixa eu dar um... Pedir um aviso aqui. Quando tiver... Abaixo de 25%. Me avisa, por gentileza. Ah, desmoronou. Droga. Não, peraí. Parou. Vai desmoronar tudo, pô. Putz, não tava errada a conta, não. Eu só dei sorte. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Deixa eu até tirar aqui, ó. Porque senão eles vão tentar despejar material aqui, ó. Ah, vai ficar feião agora, mano. Deixa eu ver se vai desmoronar mais um. Ué, tava indo tão bem. E aqui não tem jeito, tá? Eu não tenho como retomar esse buraco aqui de novo, não. Não tem como. Devia ter concreto armado no jogo, né? Concreto armado ia ser top. Eu acho que eu dei azar aqui, tá? Nessa queda aqui eu acho que eu dei azar. Tá, vamos voltar aqui, ó. E aí eu preciso aqui... É... Pra essa placa de circuito. Peraí que ele usa a placa de circuito, eletrônico e silício. O eletrônico eu posso puxar daqui, ó. Eletrônico eu tenho aqui fácil, ó. Easy peasy aqui, ó. Muito eletrônico sobrando. Né? Se eu der upgrade aqui, eu produzo muito mais do que eu uso aqui. Então daqui eu consigo puxar tranquilo o eletrônico. Dessa esteira aqui. E... Esse cara aqui também já era, né? Não sei nem o que você tá fazendo aí. Desconstrução rápida. É, tá faltando cobre aqui, Marcelo. Você não vai botar mais caminhão pra pegar cobre, não? Tem quantos aqui? Tem três só. Bota mais três. E aí levando isso em consideração... Deixa eu puxar pra cá então essa produção. Eu colocaria ela aqui pertinho. Na verdade, ao contrário. Ela ficaria... Aqui, né? Porque eu conseguiria puxar daqui os... A placa de circuito. O eletrônico eu consigo puxar daqui. Vou colocar aqui, ó. Porque eu consigo puxar o cobre daqui também já. Então vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui já. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Porque a ideia aqui é assim, ó. Este aqui... Já vem pra cá, pra cá e pra cá. Não, não vai dar certo porque eu preciso de descer esteiras lá de cima, né? Então a altura mínima aqui pra descer isso aqui é... Quanto? Um, dois, três, quatro, cinco. Pra descer da terceira altura. Só que eu preciso da terceira altura, eu preciso. Então aqui tem que descer pelo menos cinco de distância. Seria mais ou menos aqui, ó. Seria aqui, na verdade, ó. Aqui. Acho que aqui tá bom. E aí esse cara aqui, ele vem daqui até aqui. E ele vai entrar aqui. E vai entrar aqui. Tem que tomar cuidado pra não bater ali duas esteiras, uma do lado da outra, né? Não vai puxar pra cá o material. Caramba, diminui muito, né? A quantidade de fábricas dessa forma. Olha isso. Vou ter uma produção que é quatro vezes maior que a que eu tenho atualmente só com isso aqui. Só preciso liberar a entrada de vidro. Que tá aqui. Não tá longe. Tá aqui. Só posso trazer o vidro pra cá, tranquilo. Cobre e plástico. A única coisa que eu não tenho aqui embaixo é o plástico ainda, né? Ainda. Mas eu vou colocar aqui um armazenamento de plástico. Que eu vou usar bastante plástico aqui embaixo. Então eu já vou trazer pra cá dessa forma aqui, ó. Aqui eu acho que ele não me atrapalha, não. Entrega rápida. Plástico. Manter cheio. Vou trazer pra cá que aí lá em cima vai fabricando. E aí a ideia aqui é a seguinte, ó. O plástico. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele vem daqui pra cá. O cobre. Vem daqui. Dois de altura. Um de altura, na verdade, né? Aqui ele vem pra cá. Apesar que é uma entrada só, pode vir até pelo chão, né? Nem precisa dar essa volta toda. É que eu tenho que tirar daqui de dentro o material. E aí eu acho melhor eu fazer diferente, então, isso aqui, ó. Se eu vou disponibilizar os chips aqui. Eles estão trazendo pra cá manualmente isso aqui, ó. É, vai ficar ruim de puxar pra cá. Eu teria que inverter tudo isso aqui. Porque seria, inclusive, mais inteligente, né? Recorta. Inverte pra cá. Vamos ver. Dessa forma. Aí aqui eu ponho armazenamento. Colocar ele aqui assim. Deixar a saída pra frente, né? O eletrônico vai passar lá por trás. Vindo daqui, ó. E eu tenho que fazer, no próximo episódio, minha produção de silício aqui. Aqui é um de altura. Um. E vem. Até. Aqui. Encaixa aí, meu filho. Aí. Pode ser que já ia me trollar já. Daqui pra cá. E aí tem que fazer uma produção de silício. Por aqui, assim. Né? Que vai encaixar aqui por trás. E vai iniciar todo o processo. Que aqui só falta o silício agora. Os dois aqui. Eu já tenho os dois principais. E aqui é uma entrada de plástico. Que vem daqui pra cá. Uma entrada de cobre. Que vem daqui. Pra cá. E uma entrada de vidro. Que vai vir daqui. Quanto mais entregas automáticas, melhor. Que vai vir daqui. E pra cá. Se vira aí, mano. Passa aí por cima aí. Dá seus pulos. Não tá deixando eu construir aqui. Aí, obrigado. Aqui. Aqui. Ele finaliza aqui. E temos o encaixe do vidro aqui. Certo? Só falta o silício. Que a gente vai trabalhar. Isso aqui tá ao contrário, né? Não, tá certo. Ele vai sair pro lado de cá mesmo. Porque isso aqui vai vir pra cá. E a gente vai liberar toda aquela área ali em cima. Porque a minha produção agora de eletrônicos dois vai ser aqui. Coisa linda. Perfeito. Eu acho que isso aqui vai suprir minha demanda, tá? Acho que isso aqui vai suprir bem minha demanda. E eu vou tirar um monte de entregas que são feitas por caminhões aqui, ó. Vai matar todas essas entregas aqui, ó. Isso aqui tá um inferno, né? Show? Beleza, galera. Finalizou o episódio por aqui. No próximo episódio vamos trabalhar aí com o silício. E provavelmente começar a dar aquela trabalhada já com as... Com os fornos de arco dois, né? Melhorar aí essas produções. Agora com o fornão brabo aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Fornalha de arco dois. Essa aqui. Olha a receita da bichona aí, ó. Eita, segura. Certo? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. É... Ih, quase perdi os muros aqui, ó. Quase. Mas pelo visto deu certo agora. Eu só dei azar ali mesmo, pelo visto, hein? E aqui vamos continuar... Limpando aqui, ó. Certo? Isso aqui no decorrer da série vai ir acontecendo. Pode derrubar tudo aqui, mano. Tudo de vocês aí, se vira. Beleza? Pronto. Aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.